Você quer conhecer um MMORPG de pixel art multiplataforma? Eu vos lhe apresento Wasp Air Online, um jogo com um mundo aberto enorme e toneladas de aventuras de guilds de missões. O novo ano lunar traz monstros épicos que emergem das profundezas do mar, mas se a esperança ainda estiver viva, levante a sua arma contra o mal antigo e proteja Arinar. Novas missões, locais deslumbrantes e chefes sedentos de sangue estão esperando por todos vocês. Registra-se agora mesmo, gratuitamente e participe da luta contra o Arinar apenas no Wasp Air Online. Link na descrição. O cara ajudou. O cara correu pra turma, humildade, velho. Tá mutado, porra. Tá mutado, não tá mutado. Chat, vocês têm que decidir, pô. Na hora que for baitar o streamer, ou todo mundo fala alguma coisa, ou não fala, tá ligado? BNA bait. Se um fala que tá mutado e outro fala que não tá mutado, e que que eu vou acreditar se a barra do microfone tá subindo quando eu falo? Caralho, mano. Os caras tomaram isso, velho. Isso eu avisei, mano. Olha só que ganho imprevisível. O cara só me largou aqui, velho, esse porno. Good job. O cara ainda mandou um good job, velho. Queria tanto fazer essa merda aí. Para de trollar. O que é que? O que é que eu roubei sua wave, caralho? Me faz desentendido, não. Perdeu o playback. Quer dizer, eu não roubei nada, você tava morto, porra. Vou colocar isso, jogou bem. Eu vou malhar. Ah, se a caixa sair vivo, o Urf. Eita, nice. Rulado. Que fuder, otário. Ainda vou matar o Zera, Felipe. Eita, nem precisa. Aí é show de bola. Nossa, a saúde do Shin aí é arregaçou, mano. Muito pog. Mano, eu não sei qual que é a tara desse maluco de shivana top de smite e TP, velho. O cara afina todo jogo, velho. Ai, soltei o arauto sem querer, mano. Ia pingar no arauto, mano. Acabei soltando. Para onde ele vai, será? Ele vai para o mid. Ah, o Zeraf vazou. Melhor ainda. Calculado. Essa play do bot deles foi tão boa que eles vão perder duas torres, velho. Nossa, o Tranda é uma delícia levando torre, viado. Tranda só não é mais gostoso quando o chat dá sub, velho. Ainda vou levar o Bobão lá. Hello, bro. My name is Pimpimenta. Andi, estou daivando você. Falou. Ai, que maluco o troll, velho. Falou. Vamos lá. Tem DG. Meu, Cassiopeia. Por que foi isso, filho? Ah, sai fora, mano. Tá doido? Eu sou ladrão, rapaz. Ah, mano. Vai tomar um... Por que você pegou essa merda, velho? Não tem ulti. Pinta. Falou. Vou DG. Cara, como que esse jogo tá 12x8, velho? Uma caixa top 4x0, velho. O barulhinho do teclado me deixa de pipi duro. Eu pretendo arrumar. Eu vou comprar um teclado silencioso, rapaziada. Pra tirar esse... Esse... Eu vou comprar um teclado mecânico que não faz tanto barulho, tá ligado? Eu acho ruim pra live. E eu também pretendo arrumar o eco da live. Como eu atrasei aqui o meu estúdio gamer... Falou. Ah, não. Não creio. Tão faltando umas paradas aí. E aí, como tem pouco móvel, eu não é cozinha, tá ligado? Falou, Carminha. Então, passará. Ih, quem que é o corajoso? Ah, eu faleci. Ah, eu acho, hein? Uh, trolei. Mais velho de mim. Para de trollar! Ih, calcinha. Mano, o cara fica afidado pra ir lá e cagar no pau. Meu Deus. Ai! Ai, não. Uh, quase que eu faleci tentando, talvez, do macaco louco. Que isso, irmão? Jogou bem. Errou, esvite. Desesperei. Acho que acontece, né? Faz parte. Nossa, mano. Pô, maluco, velho. No culo. Pô, troca. Nem com vários os caras ganham, né, velho? Ainda bem que eu sou um vídeo de dar chance. TG. Eu sou bissexual? Cara, depende. Depende do ponto de vista, cara. Tudo depende. Vou dar uma mijada lá e passar um monte. Vou roxinho aí, que ele ganhou o jogo com aquela ult lá no top. Lançar o brabo. Vou lançar o brabo. Eita, galera, em top. Esse parque avenida era boa, hein? Vou jogar de gosto, porque o bagulho é louco. Pimpe raiz. Um brinde, chat. Um brinde. Aqui, ó. Coquinha qualidade. Sem açúcar. Não, não, não. Só agradece. Só agradece. Oi, Ian. Tudo bom? Tô ótimo. Como é que você... Bagulho doido! Mano, por que que... Pô, vai no telefone. É o vigésimo piro do chance que é dele. Vem pro mato. Vem pro mato. Esse cara não usa boxe pra brigar, né, velho? Eu achei que era Gary, então. Ó, Echo fez dois campos, viu? Tá bot side. Vai vir top. Se você pegar a pressão, a gente vai de ali no head. A gente dá um pau, velho. Tem. Ó, olha ele aqui. Olha como ele joga, mano. Olha pra parede essa aqui. É, eu não bato. A gente vê esse aqui ainda. Ah, o Gary tá vindo, né? Você pode? Eu só queria o head. Eu peguei o head? Quem pegou o head? Você. Fui eu? Não, não foi não. Foi o Gary. Tá, flash. Acho que ele tinha flash ainda. Eu achei que ele não tinha. Tava jurando que ele não tinha. Olha o script King. Corre, 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 seu merda. Morre, seu merda. Triple kill, motherfucker. E aí, pimenta doutrina nos seus lixos. Ai, toque-se. Mano, digitei no chat. Ai, fideu. Rapazes, rapazes, tá te dando. Eu só agradeço, mano. Só agradeço, cara. Ô, Pinto. Você ainda já tá a base. Aí, rapaziada. Infelizmente, não vai dar pra dar vídeo a esse jogo aqui. Peço desculpas aí. Mas os caras lá são tão ruins, tão ruins. Tiltado aqui já. E aí, jogamos aí, ó. Não. O importante é pegar os PDL, né? Vamos matar o foczinho, velho. Só pelo entretenimento. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Nossa, o Júnior é a versão criminosa do Pinto. Mata. Se não matar, desumilde. Ah, então eu vou matar. Ah, mas eu vou matar. Vou eu. Cada um matar o seu. Ah, foi antes dos 12. Achei que ia ganhar nos 12. Vamos ganhar nos 11. Primeiro vídeo sem cortes. De 10 mil. De lof. No Brasil. Divisão. Eu vou esperar pra ver se eu vou ganhar 4 honras. Se eu não ganhar 4, eu vou trolar o próximo game. Uma banda de corno, velho. Por isso que eu trolo, velho. Olha a motivação que eu tenho pra jogar tryhard. Me deu uma honra, velho. Quem é que é hard? Moleque, eu vou começar a rushar hoje. Eu precisava pensar em umas premiações também aqui. E outras premiações pra vocês colocarem aqui. Cara, esse timeout dos deuses aí. Eu acho que eu vou mudar pra...